E aí Ela foi casa minha vó que é Mariana e foi, quando deu os nove meses, para manter a idade, o seu bebê. Só que quando teve o bebê, que o bebê nasceu, o que aconteceu? O bebê era, estava colocando o sustentador. Mas a mãe dela, mesmo assim, teve esforço, levou ela para casa. Chegando na casa dela, o que aconteceu? Começou, passou o preconceito da mãe dos vizinhos. Por quê? Porque a avó e a mãe, era filha grande, tinha uma filha grande, acho que não podia ter. Ainda mais filha de estupro. Mas, mesmo assim, a mãe dela foi forte o suficiente. Enfrentaram tanto preconceito, bullying, racismo. E continuou criando aquela menina junto com o netinho, né? Ali, só que a minha avó, ela perguntou-se. Ela perguntou-se. Ficou doente, ficou muito doente. E não tinha mais como. O que ela iria fazer, né? Para continuar ajudando a filha. Não tinha como. A minha avó morreu. Ela morreu. Aí, a minha mãe, acho que teve que assumir. Foi trabalhar também em casa de família. A avó também foi muito contratada, muito filhada. Enfim. Minha mãe também ficou doente. O meu avô também ficou doente da minha avó. Ficou do câncer. Minha mãe morreu. Também. E quando minha mãe faleceu, eu tinha quase 12 anos. Na idade da minha mãe. E eu não tinha mais família. Não tinha pra onde ir. Porque eu não ia fazer a minha vida. Vizinho, as pessoas pegaram e começaram a dizer O que a gente vai fazer com essa menina? Vamos levar outra instituição para a vida dela? Me colocar na instituição. Dentro dessa instituição, eu fui muito contratada pelas pretas. E eu não sabia mais o que fazer. Tinha uma senhora que trabalhava na instituição, uma senhora idosa. Ela se apegou muito a mim. Só que ela saiu da instituição. E eu fiquei lá dando nada. Que ela me protegia. Só que tinha certa idade que as meninas iriam sair da instituição. Então, nos 8 anos, mandava os meninos ir embora. Porque ela não poderia ficar. Porque era até 18 anos. E quando chegou, depois de muito contrato, os abusos que eu sofri também. Não sexual, mas outros tipos de abusos psicológicos. Eu compreendo, em 18 anos, eu sabia que ele sabia que ia ser mandado embora. Aí, o que que aconteceu? Eu peguei um bilhetinho que eu tinha dentro da bolsa para o telefone dessa senhora. Fugi da instituição. E liguei para ela. Essa senhora mandou eu ir para a casa dela. Fui para a casa dela. Ela me acolheu completamente. Fiquei dentro da casa dela. Ela me tratou como filha. E comecei a escrever minha história de uma forma diferente. Porque eu fiquei ajudando ela. Era companhia para ela também. Ela arrumou o emprego para mim. Eu comecei a trabalhar também. Casando com a família. Porque ela não tinha condições de morar no Distúrbio. Ela me ajudava. Mas ela não tinha muitas condições também. E ela tinha uma casinha própria dela. Aí, eu comecei a trabalhar na casa. Também tinha algumas pessoas que queriam abusar de mim. Mas eu... Ela era mais forte que minha mãe e minha dona. Conseguia me defender. Arrumei um bom marido. Cazei. Cazei. Tive bons filhos. Um histórico contado de uma forma completamente diferente. Essa senhora esclareceu. Então, o que aconteceu? A única caminha que ela tinha. Quando eu estava com ela. Tomando conta dela. De não desfixi dela. Não morava na mesma cidade. E ela me deixava uma casa dela. Para eu continuar morando. E criando desfixi. Hoje em dia. Eu estou com ela 65 anos. Tenho uma história de vida para contar. Tenho dois filhos maravilhosos. Marido maravilhoso. E... Eu estou vivendo minha vida. Mas tenho um salário muito pouco. Então, eu tenho que voltar a trabalhar também. Com a família. Para poder completar o meu salário. Porque o salário é muito pouco. Só que eu não sofri tanto preconceito quanto minha mãe sofreu. Porque minha mãe e minha avó sofreu todo tipo de preconceito. Então, eu aprendi a ser uma pessoa melhor. A ser mais empoderada. A lutar dos meus direitos. Hoje em dia. Eu estou trabalhando na casa dessa aí. Vê só como ela me traz. Como me dá sofrimento? Ah, da patroa? Dona Ana. Eu não falo muito dela. Eu chamo a dona patroa. E ele por quê? Porque para mim ela é dona patroa. Ela é chata, sabe? Ela é muito chata. Enjoada. Cheia de medo. Mentira. Mas é bem legal também. Ela não chega a me maltratar. Então, eu continuo. Já estou acostumada na casa dela. Já estou velha mesmo. 65 anos para arrumar emprego. Eu digo isso, né? E também ela. Cadê essa porta? Cadê de novo, né? Posso melhor pegar as portas. Vai limpar. Vai limpar. Eita. Eita. Como é que era, né? É a batura. É o estresse. Agora eu vou falar o estresse. Que é? Que é? Que é? Que é? Que é? Que é? Eu dou, irmã. Eu tenho uma coisa pra você. Ela me Enconcelada. Que é, não é? Não é? Vou precisar. Eu entro sempre de você. Ela lembra de mim, olha a hora? Olha… Olha, mas tem um problema. Da hora eu tinha esquecido, né? Um negócio que eu tinha que buscar. Então, eu esqueci de ofá-lo de novo e prgio pretende. Você sempre esquece alguma coisa, não é? Acho que vai para mim. Pode. Eu sei que você pode ser a minha vida. Eu adoro você. Esse presente aqui tem maneiro, não é? Não. Eu vou dar uma peitinha e já volto. Tá, querida? Não. Eu falei? Eu não disse. Eu sou escrava na verdade. Olha só. Eu sou um presentinho para mim. É sempre assim. É um presentinho. É um batonzinho. É um quentinho de cínico. Quando ela quer as coisas, né? A bonita tá logo. Unha feia. Cabelo feio. Sapato alto. A escrava tá aqui, ó. Palavoura. Ela sempre pedindo para ficar bem um pouquinho. Uma meia hora. Um treino certo de fato. Não. Dinheiro, nada. Não. Me contratar três meses por semana para assinar minha carteira, nada. Dois meses na semana. Mas dá uma coisa de padrão, sabe? Saiu. Saiu de novo. A escrava aqui não sabe nem que a hora. Não é fácil. Pois é. Estou desconfiada a minha para trabalhar no padrão, né? Do jeito que ela está comissando aí toda semana, o padrão tem que ter comida e tudo da praga. Porque toda vez que eu vim trabalhar, ela quer ir no lugar só chega de tarde. Estranho isso, né? É. Esquisito. Mas eu vou terminando meu trabalho um dia. Porque eu preciso ganhar meu dinheirinho. Né? E... Vamos ver o que eu faço com essa patroa aí. Encontrar trabalho não é o quê? Vai ter uma velha também que eu vou organizar uma boa emprego. Você tem muito estudo ou não é? Ninguém quer ver cliente e idoso? Não. A idoso também precisa trabalhar, quer ganhar dinheiro. Né? A gente precisa de ter na família, tem medo. Tem que comprar remédio de novo em outro carro. Remédio de novo em outro carro. Eu também tenho dor no hospital em outro carro. O salário que a gente ganha não dá. Eu compro a hospital no domingo e sou na minha casa. Eu tenho medo de morrer. Mas eu não tenho remédio. Entendeu? A gente fica lá alargada, fica doente. Então, eu tenho que ficar trabalhando aqui umas vezes na semana, outra casa umas vezes na semana, pego meu salariozinho com meu marido, pra poder sobreviver. Se conseguir dar um milímetro pra dor. Não tem. Não tem. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. O que era o que era normal hoje em dia, gente? Tem o valor, o valor e o caixão. Isso aí tem que dar. Se você vai a uma prefeitura de algum lugar, de uma cidade, pedir, tem o maior ponto que ela fica a te dar o caixão. Nem caixão tem que te dar mais. E as cores? Ali em cima. Quando você vai ter que pegar rua no jardim, pra me enterrar, vai fazer com meus filhos, Porque está tudo lucrado. Tem que valorizar os endólogos. Tem que dar mais oportunidade de trabalho. Tem que ter um dono de saúde para o idoso diferenciado. Mais respeito pelas pessoas, pelo idoso, né? Então, gente, aqui ó. Eu vou dar um jeitinho aqui. Pegar um filho da bonita lá na escola, né? Eu vou lá pegar os filhos dela. Aí, a senhora vai pegar? Eu sei que ela é ela, não. Ela saiu de novo. Nada. Ela veio aqui de novo. Ela voltou duas vezes. Uma para me pedir. Para ir buscar os filhos que eu não ia mais. Depois ele saiu de novo. É muito amuzada, né? É muito amuzada. Ela sabe que a velha não vai sair daqui para encontrar outro emprego. Então, a velha está aproveitando. Bom, gente. Eu vou lá buscar as crianças, tá? Eu vou lá buscar os filhos da bonita ali, né? Então, sim. É o que eu vou lá buscar. Eu vou lá buscar os filhos dela parte. Música 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 E aí 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 Obrigado.